E aí pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo aqui no sítio dos meus pais que veio aqui dar uma descansada na cabeça a gente passou por uma quadra chuvosa aqui como vocês veem está tudo verde bastante verde aqui e a gente sente que é uma riqueza muito grande quando chove aqui no Nordeste, é muito bom e o que eu vou mostrar para vocês aqui é uma espécie de uma pedreira que tem aqui é um local que é retirado bastante material para fazer pissarra para ser colocado nas estradas vou mostrar para vocês então aqui basicamente isso aqui parece que tudo é pedra está vendo? uma quantidade absurda de pedra aqui de diversos tamanhos essa pedra é retirada e eles moem ela ou quebram em pedaços menores e utiliza para colocar nas estradas nas estradas carroçais aqui é muita pedra mesmo tem uns maiores ali embaixo aqui tem pedras bem maiores muito grandes as máquinas vem e cava e tira já foi retirado bastante já daqui esse morro vinha até que é onde eu estou você pode ver aqui que é bem distante foi retirado bastante já aquela parte ali praticamente é uma pedra só essa no centro da imagem é uma pedra única ali e assim que a gente chega aqui no sítio essa é a imagem que a gente tem da casa aqui vocês podem ver lugar bem aberto muito gostoso aqui lá em cima a caixa d'água aqui embaixo o celular não pega muito bem não só em alguns pontos mas lá para cima pega lá atrás aqui ó pega bem o celular mas enfim aqui tem internet aqui não precisa muito de telefone não a gente tem a rede mundial de computadores tudo se torna mais fácil e aqui é a frente da casa eu gosto daqui porque aqui é uma paz muito grande tem umas árvores imensas ali até não sair nem de que sei que às vezes essa árvore aí ela solta água tipo um chuviscozinho é bem frio debaixo dela bem úmido a área que eu mais gosto aqui é essa área aqui tem esse pé de juá onde ficam os animais né tem o galinheiro lá atrás e aqui o curral o curral é debaixo do pé de juá porque o pé de juá ele está sempre verde ele sempre por mais seco que esteja ele sempre tem sombra a gente coloca ali os animais coloca lá que eles não ficam expostos ao sol todo o tempo apesar que eles são colocados mas é na parte da tarde ali eles passam a noite ali essa parte aqui ó a gente instalou aqui ó uma mini torre improvisada aqui né pra pegar o sinal de internet aqui né que é a antena puxa lá daquele morro lá lá no fundo lá tem as torres de telecomunicação né a gente compra da empresa AJnet aqui centrando Cairi e Nova Olinda e passa pelo fio recebe aqui né leva lá pra baixo lá a gente tem os roteadores dá pra gente se comunicar ainda né porque aqui é um pouco distante do centro cerca de uns 10 quilômetros de dia é da cidade de Nova Olinda então é necessário que a gente tenha uma uma comunicação melhorada né não só o telefone porque o telefone aqui não é muito bom um ponto mais alto lá mais ao fundo vocês veem a chapada do Araripe vocês podem ver aqui imagem belíssima né lugar alto um verde de perda de vista o poliçol ali ao fundo belíssimo quando você tá bem cansado da cidade você vindo pra um lugar desse aqui você consegue descansar sua mente exceto por causa do cachorro que a minha mãe cria que não pode latir mas enfim a imagem que você tem recompensa agora há pouco no outro vídeo eu tava mostrando a a pedreira né a pedra a gente tem aqui um paredão aqui que é uma parte de solo completamente rochoso né ó eu tinha mostrado de baixo aí filmei aqui pra vocês verem a quantidade aqui praticamente é só pedra isso aqui é um material tirado pra pra fazer a pissarra muito material mesmo pedra de todo tamanho se encontra aqui tem áreas aqui que é uma pedra grande única pessoal aqui lanchando essa hora 5 horas e 15 minutos mais ou menos 5 e 20 eu acho uma pequena criaçãozinha de bote que a gente tem aqui esses dois aqui são aqueles que eu mostrei no vídeo anterior eles eram recinacidos tão bem espertinho olha o que eu acho legal é a habilidade que eles têm de andar nesses esse tipo de de terreno olha eles conseguem brigar ali pendurado praticamente ó e foi bom dá aí praticando ali uma arte marcial ali pra se defender ó olha lá quando ele percebe que você tá filmando parece que ele fica querendo se aparecer ei imagina tô brincando eles não sabem o que é filme branquinho aqui é novo aqui no pedaço aquela lá maior ali é a mãe desses que eu mostrei agora há pouco é a bita já tá com a gente aqui já há um bocado de tempo engraçado que não cai tá vendo se eu for até ali eu capoto eu caio lá embaixo bode são bichos incríveis olha pessoal que coisa mais linda viu só o cipondo rapaz muito bonito imagina bacana cachorro latindo ali cachorro não se acostuma nunca comigo mas olha que beleza de imagina é um pouco escuro que a gente tá contra a luz né muito bom muito gostoso o ar puro panorama geral aqui do local bacana aqui é que o sol se põe atrás da gente né a lua vou botar ali culturalmente é o tipo de vida que eu quero pra mim sabe é o tipo de vida que eu almejo que eu estiver aposentado que eu tiver condições de morar numa zona rural né porque pra morar na zona rural você tem que ter bala na agulha sabe não é só morar não né você tem que encarar os desafios também que não é só é mil maravilhas não não é só coisa boa não tem que trabalhar muito pra manter organizado manter bonito assim e valeu pessoal esse aqui foi o vídeo de hoje até mais